E você que tá em casa que é mulher, minha amiga, sabia que não é normal sentir fortes dores durante a menstruação? Tem muitas mulheres que sentem aquelas cólicas, né? E acham que faz parte do ciclo. E não faz não, viu gente? Pode ser um sinal realmente de endometriose. Já ouviu falar? É uma doença que afeta uma em cada dez mulheres e que pode provocar, inclusive, a infertilidade. Quando era mais nova, a Rafaela sentia cólicas muito fortes. Chegava a ir parar no hospital, mas depois de ficar três meses sem menstruar, ela procurou um médico e descobriu que estava com endometriose. Começou o tratamento e desde então não sente mais nada. Desde que eu descobri, eu coloquei o Dilmirena, que eu não posso menstruar de jeito nenhum. Então faz 11 anos que eu não menstruo, não tenho ciclo menstrual. Então nunca mais senti dor nenhuma. A endometriose é uma doença que afeta uma em cada dez mulheres e todas elas em idade reprodutiva, dos 20 aos 40. E o diagnóstico pode demorar anos. Segundo esta ginecologista, a endometriose é uma doença crônica e não tem cura, mas tem tratamento. Tratamento medicamentoso que envolve parte hormonal. Qual que é o objetivo da parte hormonal? Deixar a mulher com menos menstruação possível. A cirurgia é reservada para casos mais graves, casos de acometimento intestinal ou uma dor pélvica que não melhora com medicação. Ou envolvendo a parte reprodutiva da mulher, que daí é um tratamento para fertilidade. Que envolve muitas vezes reprodução assistida mesmo, dependendo do prejuízo que foi causado pela doença. A endometriose é responsável por 30% dos casos de infertilidade. Por isso, é muito importante o diagnóstico precoce. Essa procura, esse diagnóstico precoce, esse tratamento precoce, pode evitar muita coisa lá na frente. Eu penso em engravidar depois dos 30 anos. Então até lá vamos ver como que vai ser.